Eu já sabia a intenção dessa menina Fugiu de casa porque já tava cansada Seu pai queria um moleque Mauricinho Mas ela quer os meninos da quebrada Vem de uma família de respeito A mãe é advogada e o pai empresário Ela estuda pra se informar em direito Mas o sonho dela é se envolver com um favelado Porque ela gosta de moreno tatuado Que fuma um baseado de roupa de grife bem trajado Que faz amor gostoso dentro do carro Estapei ela de quatro Essa mina é foda pra caralho Ela rebola dentro do meu conversível Ela é princesa de papai que é empresário Mas ela gosta dos moleque envolvido Ela é gamada nos moleque favelado Ela rebola dentro do meu conversível Ela é princesa de papai que é empresário E ela gosta dos moleque envolvido Ela é gamada nos moleque favelado Eu já sabia a intenção dessa menina Fugiu de casa porque já tava cansada Seu pai queria um moleque mauricinho Mas ela quer os meninos da quebrada Vem de uma família de respeito A mãe é advogada e o pai empresário Ela estuda pra se informar em direito Mas o sonho dela é se envolver com favelado Porque ela gosta de moreno tatuado Que fuma um baseado de roupa de grife bem trajado Que faz amor gostoso dentro do carro Estapei ela de quatro Essa mina é foda pra caralho Ela rebola dentro do meu conversível Ela é princesa de papai que é empresário Mas ela gosta dos moleque envolvido Ela é gamada nos moleque favelado Ela rebola dentro do meu conversível Ela é princesa de papai que é empresário E ela gosta dos moleque envolvido Ela é gamada nos moleque favelado